Ato em defesa dos professores e valorização da educação termina em agressão ao prédio do prefeito de Porto Alegre. José Fortunati reage nas redes sociais e pede mais segurança em dias de manifestações. E veja também. No Dia Mundial da Alimentação, FAO debate segurança alimentar e nutricional. Médica cubana reforça a unidade básica de saúde em Sapucaia do Sul. Começa o maior evento esportivo do Estado dos últimos 50 anos. Boa tarde. O edifício onde mora o prefeito José Fortunati foi depredado durante manifestação ontem à noite no centro da capital. A ação ocorreu enquanto participantes do protesto contra a desvalorização dos professores se deslocavam do Paço Municipal para o Palácio Piratini. Um tapume foi arrancado da frente do prédio e vidros foram quebrados. Hoje pela manhã ainda era possível ver as pichações e os estragos. Participaram do protesto mais de 100 pessoas. Por uma rede social, o prefeito José Fortunati lembrou que os indivíduos que depredaram o local de residência dele estavam usando barras de ferro e pedras, segundo os vizinhos. Ele afirmou que o Estado Democrático de Direito está sendo atingido e vai pedir ao governador para que em dia de protestos o prédio seja melhor cuidado. A Brigada Militar, que dispersou com gás lacrimogêneos manifestantes na frente do Palácio Piratini, se defendeu das críticas de que não teria tido uma estratégia eficaz para evitar as depredações. Pela distância que nós estávamos das pessoas e a distância recomendada técnica para não se aproximar desses manifestantes, não foi possível verificar ou identificar quais foram as pessoas que fizeram e cometeram este ato de vandalismo. Diferente dos outros movimentos em que nós temos pessoas que acompanham esses movimentos e nós temos realizado prisões de pessoas. Era um movimento chamado pelos professores. Então, na nossa avaliação, não existiria uma necessidade, um cuidado tão próximo daquele local. Tanto é que em eventos anteriores, nós colocamos ali, próximo ao Tribunal de Justiça, um pelotão. O CPR Sindicato não atuou na convocação do protesto. A manifestação foi organizada pelo coletivo Nenhum. Uma médica cubana começou a trabalhar esta semana na Unidade de Saúde João de Barro, em Sapucaia do Sul. Nos próximos três anos, a profissional vai atender no Centro de Saúde Comunitário, que abrange cerca de 4 mil moradores da região. A Betain chegou ao estado no final de agosto. Formada em medicina em Cuba, ela já trabalhou na Venezuela e agora traz sua experiência para o Brasil. Uma das primeiras receitas foi prescrita a um pequeno paciente. Cuidados com alimentação e retorno em alguns dias. A criança acudiu ao posto com lesões na pele. Eu indiquei para ele comer refresões sem ovos, sem peixes, nao derivado da leite. Um antihistamínico e voltar em três dias. Nesta Unidade de Saúde recém-inaugurada em Sapucaia do Sul, a presença de uma médica cubana está sendo fundamental. A Betail começou a trabalhar nesta segunda-feira e já tem o carinho de colegas e pacientes. Pela maneira como ela vinha fazendo a medicina em Cuba, ela traz para nós o conhecimento dela. Eu fiquei até impressionada, foi realmente rápido, foi bom e até agora está ótimo. Recebi o encaminhamento que precisava e tudo o que precisava, para mim e para o meu filho. Se depender do esforço de Abitain, os cuidados com a população estão garantidos. Eu fico muito contente aqui, o acolhimento ha sido muito bom, as pessoas, a minha equipe de saúde é muito legal. Só estou aqui para trabalhar, só estou para melhorar a saúde da população em Sapucaia. Quatro competições de modalidades diferentes deram início nesta manhã ao 20º Mundial de Atletismo Master. As provas são na PUC, na Sojipa, no Parque Marinha do Brasil e no Centro de Treinamento Esportivo do Estado. E foi no Sete, ontem à noite, que ocorreu a abertura do maior evento esportivo do Estado nos últimos 50 anos. O público queria aquele clima de Olimpíada e teve, quando os mais de 4 mil atletas desfilaram. Em ordem alfabética, os países foram passando pela pista do Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Os competidores mais novos têm 35 anos, os mais velhos quase um século de vida. Depois do desfile alegre e muito aplaudido das delegações estrangeiras, chegou a vez do país anfitrião fazer a sua festa. A campeã brasileira de marcha atlética, na faixa dos 65 anos, vestiu-se de baiana para brincar com os estrangeiros. Vai trazer bastante paz para todos os atletas, se o branco é paz. A Argentina trouxe o mais idoso dos competidores, 99 anos. Todos os viejitos, não diga, veteranos, todos os viejitos. Escobar não está sozinho. Outros 32 atletas já passaram dos 95 anos. Em quase todos os outros países, geralmente de 20 a 30% são atletas do país. Nós temos 14%. O que é muito bom são todos os atletas que vieram para disputar medalhas, o que é muito importante para o Brasil. Do Brasil, esse competidor de 87 anos espera ganhar medalhas nos arremessos de disco e peso. Não demorou muito para os atletas sentirem-se em casa. Os bolivianos fizeram pose com os gaúchos pilchados. A australiana tentou encarar o português. Ela tem um bom tempo para aprender. O Mundial vai até o dia 27. Um termômetro para testar Porto Alegre como palco de evento esportivo com tantas nações. No ano que vem, a capital gaúcha será uma das sedes da Copa do Mundo. Nós estamos recebendo 82 países, 4.135 atletas. O último grande evento que teve no Rio Grande do Sul foi há 50 anos atrás, a Universite, que reuniu 20 países e 1.400 atletas. Então, hoje, o mundo do atletismo máster está aqui. Essa vigésima edição é pela primeira vez que vem para a América do Sul. Então, um orgulho para nós. Também vão sediar as competições a Escola de Educação Física da URGS e a Orla do Guaíba. O Mundial de Atletismo Máster vai até o dia 27 de outubro. Assista depois o intervalo. Evitar o desperdício de alimentos é uma solução para combater a fome no mundo. Veja também. Candidatas a Mais Bela Gari de Porto Alegre aprendem sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Comprar só o alimento que se vai consumir e reaproveitar cascas e sementes. Ações como estas estão sendo discutidas hoje no Dia Mundial da Alimentação. A data definida pela ONU reafirma medidas simples que podem acabar com a fome no mundo. O objetivo da entidade é chamar a atenção para a segurança alimentar e nutricional e combater o desperdício de alimentos no mundo. No país, iniciativas como Mesa Brasil do SESC ajudam a enfrentar essas questões. Tem um foco muito forte no aproveitamento integral dos alimentos. Ele funciona como uma rede de solidariedade que busca os alimentos onde estão sobrando e levam para onde está faltando. A gente geralmente tem aquela cultura de jogar no lixo. E aí, o que foi percebido? Que esses alimentos que a gente joga no lixo, que a gente pode considerar como alimentos, mesmo sendo sementes, cascas, talos, eles têm mais nutrientes, muitas vezes têm mais nutrientes do que a própria polpa da fruta. Então, é essa a intenção. Para marcar a data no Estado, foi realizada pela manhã uma audiência pública no plenarinho da Assembleia Gaúcha. Em debate, sistemas sustentáveis para a segurança alimentar e nutrição. O tema, proposto pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, busca soluções e incentiva práticas saudáveis, como a produção agroecológica de alimentos. O problema da fome é um problema mundial, são mais de 870 milhões de pessoas e a necessidade de que todos os países discutam essa questão no sentido de que até 2025, que é uma das metas de se reduzir significativamente essa questão de buscar a erradicação da fome, possa efetivamente ser alcançada. Hoje, as candidatas a Mais Bela Gari de Porto Alegre tiveram informações sobre o câncer de mama, que ainda mata entre 20% e 30% das vítimas da doença. Elas vão ser multiplicadoras do conhecimento sobre a necessidade de prevenção com exames, uma tarefa de importância que vai muito além da competição. O concurso teve 118 inscritas e ao longo das etapas, 35 belas foram selecionadas. Entre elas, Dona Rosemary, de 46 anos. Eu fui de como brincadeira, eu não ia. Até eu falei para o presidente da cooperativa que eu disse assim, ah, tem que fazer uma para cima de 40 anos. Aí ele disse assim, não vai que tu não vai te arrepender. Aí eu entrei como uma brincadeira, né? Só para me divertir um pouco, aí na hora de escolher lá eu fui a primeira classificada, né? Mulheres de todas as idades, cada uma com seu valor, com sua beleza. Todas vestidas de uma única cor, que ressalta a importância da ação no Outubro Rosa, campanha de conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. É um momento muito oportuno de mandar um recado sobre a importância do diagnóstico precoce, convidá-las para ser multiplicadoras dessa comunicação que nós precisamos fazer dentro das famílias e dentro das escolas. Nós temos mais de 5 mil casos novos no Rio Grande do Sul por ano e numa mortalidade ainda muito alta. E a conscientização que vocês vão ter que fazer depois de vencedoras? Muito importante, porque assim, tem muita finalidade. Mas hoje e amanhã aí, 100% muito mais. No dia 9 de novembro, a eleita vai deixar o Ginásio Tesourinha como uma rainha. Coroa, cetro, capa. Aqui na frente, uma limusine vai estar aguardando. Passará a noite num hotel, com tudo pago e um final de semana em Gramado. A rainha receberá prêmio de mil reais. O segundo e terceiro lugares, 500. Além de curso de informática e culinária, e também desfilará em uma das escolas de samba aqui da capital. Quando eu estou com a faixa com a coroa, eu deixo de ser o Fábio Versosa e passo a ser o representante de um segmento cultural que é o carnaval. E essa mesma emoção eu tenho certeza que algumas dessas meninas vão ter no dia 9 de novembro, a partir do momento que elas estarão representando todas as garis da nossa cidade. A oportunidade que elas têm de se informar e se qualificar sobre temas quanto à saúde da mulher. Como, por exemplo, aqui hoje o imama está proporcionando. E o último e mais importante fator que eu julgo também é o concurso Miscari tem um papel de inclusão na sociedade mais abrangente. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TV Notícias e depois no Jornal da TV, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho